Olá, estamos aqui para a disciplina Sociedade e Cultura. Na aula de hoje, vamos discutir valores democráticos, participação social e a questão da política cultural. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Nós vamos discutir os valores democráticos, entender a participação social como uma parte imprescindível do processo democrático. Vamos também discutir a cultura brasileira, as diferenças e desigualdades e, por fim, a política cultural. Vamos começar falando da questão da democracia, a democracia nas instituições. Para Bobbio, que é um grande cientista político, ele entende que com o sufragio universal, a questão democrática deixou de ser quem vota e passou a centrar-se na democratização das instituições sociais. Hoje, quando a gente tem um voto que é universal, faz mais sentido a gente ficar discutindo quem é que tem direito a votar. As pessoas todas têm direitos a votar. Então, o que a gente tem que discutir hoje é como essa democracia tem se dado na prática, como é que as instituições e como é que a nossa vida tem se relacionado com a democracia. Na aula passada, nós discutimos a questão da democracia como um processo, ou seja, a democracia é um modo de vida. Ela orienta as relações democráticas dentro de uma sociedade. Então, portanto, pensar como é que nós nos organizamos e como é que essa democracia acontece na prática é extremamente importante para que a gente entenda a democracia como um processo. A democracia, então, é um modo de vida. Ela é um processo que implica na convivência cotidiana, convivência que a gente vai ter em instituições, instituições democráticas, e, portanto, ela é um modo de vida. Por exemplo, numa escola. A escola é uma instituição, a universidade é uma instituição. Essas instituições têm que ter um modo de vida orientado pela democracia. Se a gente for pensar, a democracia nas escolas ou mesmo na universidade, ela passa, por exemplo, pela representação estudantil. Então, esse é um modo de orientar a vida seguindo um valor democrático, que é a questão da participação. Os estudantes têm direito de se organizarem e de participarem politicamente, tanto da vida da sua escola quanto da vida da sua universidade, discutindo seus problemas, buscando formas de resolvê-los. Então, esse é um exemplo de como a democracia, ela sai desses limites políticos de escolha de governantes e ela adentra as relações cotidianas que permeiam toda a nossa vida na sociedade. Sendo um modo de vida, nós temos valores que guiam esse modo de vida. E a democracia moderna, ela está sustentada por três valores aí, que são os ideais da Revolução Francesa. Quais são esses valores? Liberdade, igualdade e solidariedade ou a fraternidade. São valores imprescindíveis que sustentam a democracia moderna. Vamos ver cada um deles. A liberdade. A liberdade não é algo inato, é algo que a gente vai conseguindo. A liberdade é conquistada e ela está condicionada ao meio institucional em que o indivíduo vive. Com isso, o Estado, ele passa a ter uma responsabilidade na criação de instituições e políticas pelas quais os indivíduos possam desenvolver suas potencialidades. Portanto, a gente não nasce livre. A nossa liberdade vai sendo conquistada. E essa questão da liberdade, ela está estritamente relacionada com a questão da igualdade. Vamos ver isso. A igualdade, ela tem uma relação aí que implica com a liberdade. O que isso quer dizer? Que a democracia, ela está sustentada sob três valores aí que andam juntos. A liberdade, a igualdade e a solidariedade. Eu não consigo ter igualdade e nem liberdade na falta de um. Então, para os três existirem, eles têm que existir em conjunto. Eu preciso ser livre, mas eu preciso ter igualdade. Será que é livre aquele que não é igual ao outro? Será que é livre aquele que tem que vender seu voto para comprar uma cesta, uma cesta básica? A gente pode falar de liberdade quando a gente enfrenta um país onde as desigualdades sociais são imensas? Existe liberdade num caso desse? Então, liberdade e igualdade são conceitos que caminham juntos aí. A igualdade, ela entende que existem diferenças naturais e culturais entre as pessoas. E ela só se realiza quando a gente respeita essas diferenças e enfrenta a desigualdade social. Então, a gente tem que reconhecer que todos nós, humanos, temos diferenças. Diferenças biológicas, diferenças culturais, mas isso não significa desigualdade. Então, diferença é diferente de desigualdade. Vamos ver isso. O direito à diferença implica no enfrentamento à desigualdade. Por quê? A desigualdade, ela tem origem social, ela se origina na relação com o outro e ela tem por base juízos de superioridade ou inferioridade entre grupos ou classes. Então, naturalmente, somos diferentes, mas a desigualdade, ela não é natural, ela é social. Por exemplo, se a gente olhar para a sociedade hoje, a gente vê que existe uma desigualdade muito grande entre os indicadores sociais que mostram as conquistas da população branca e da população negra. Os negros têm menos escolaridade, os negros muitas vezes têm menos acesso ao ensino superior. Isso é desigualdade. Isso é criado socialmente. E é esse tipo de desigualdade que uma democracia tem que enfrentar. Como é que a gente fala em democracia onde a cor da pele muitas vezes determina as suas possibilidades sociais? Então, portanto, para que a gente tenha igualdade de fato, a gente tem que enfrentar a desigualdade. E a desigualdade, ela está posta socialmente. A solidariedade, que é o terceiro valor, ela nasce do reconhecimento da humanidade. O que isso quer dizer? Que quando eu me reconheço tão humano quanto o outro, quando eu reconheço que o outro é tão gente quanto eu, eu me obrigo a uma ação positiva, ao enfrentamento de injustiça e de desigualdade entre os cidadãos. Quando eu reconheço que alguém é tão gente quanto eu, independente de diferenças étnicas, culturais, religiosas, eu reconheço que ele tem os mesmos direitos. Então, as pessoas têm essa igualdade, mas eu tenho que fazer isso valer. Eu tenho que reconhecer que o outro é tão gente quanto eu. E quando eu reconheço isso, eu tenho que repudiar a desigualdade que existe na nossa sociedade. Porque a cor da pele, ou a religião, ou o lugar que eu vim, o lugar que eu nasci dentro do Brasil, faz com que eu tenha tratamentos diferenciados, ou desiguais. Não diferenciados, mas desiguais. Que dão mais privilégios para um e menos privilégios para outros. Onde a gente não respeita direitos iguais. Esse tipo de relação a gente tem que enfrentar. Porque eu entendo que o outro, apesar de todas as suas diferenças, é tão gente quanto eu. É tão humano quanto eu. Portanto, eu tenho que reivindicar a igualdade. E essa igualdade tem que se expressar através de ações positivas. Eu tenho que fazer alguma coisa para promover essa igualdade. Então, trata-se, a solidariedade trata-se da adesão a causas ou empreendimentos de outros. Vai depender da relação que eu tenho com outras pessoas ou outros grupos sociais que participam de um empreendimento comum. Então, significa eu deixar de olhar para o meu próprio umbigo e olhar para uma causa mais ampla. Defender direitos que são dos outros também. Que são de todos os humanos. Parte desse reconhecimento da humanidade mesmo. E a gente aderir a uma causa que é muito mais ampla do que o nosso interesse pessoal e imediato. A desigualdade na sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem nas suas raízes um componente de desigualdade. Eu trouxe aqui um grande autor brasileiro, o Sérgio Buarque de Holanda. No livro dele, Raízes do Brasil, ele vai dizer que a gente tem uma herança colonial que faz com que cada brasileiro se sinta um. Diferente dos demais. E, portanto, a gente não pode ser nem comparado e nem igualado. A desigualdade, ela se expressa, então, nas nossas relações. A gente tem isso muito forte. Ah, isso vale para todos. Mas para o meu filho, ou seja, eu me coloco como diferente dos demais. Ou aquelas frases assim, sabe com quem está falando? Esse tipo de atitude ou esse tipo de expressão demonstra que nós até entendemos que tem um certo tipo de lei que serve para as pessoas, mas a gente se coloca à parte. Para mim é diferente. Sabe com quem está falando? Significa que dependendo da pessoa com quem a gente fala, a lei pode valer ou não. Ou seja, a gente não consegue se ver com igualdade. A gente quer sempre se diferenciar do outro. E para Sérgio Buarque de Holanda, isso tem raízes antigas, que vem lá do nosso processo de colonização. Portanto, a gente tem a desigualdade extremamente arraigada no nosso modo de pensar e de conceber as nossas relações interpessoais. O direito de expressão. Então, a gente tem um direito de expressão e de discussão de ideias. A convivência democrática depende disso. Ela nasce dessa crença de que as decisões têm que contemplar interesses de uma maioria. Mas, antes de tudo, ela tem também que dar voz e tem que dar espaço para que as minorias se expressem. A gente ouve muito isso. A democracia é o direito da maioria. A democracia faz valer o que a maioria quer. Mas a gente não pode esquecer das minorias. Então, numa democracia, as minorias têm que ter espaço e têm que ter esse direito de expressão, essa liberdade de expressão. Se a gente dá voz apenas às maiorias, então só vale o que a maioria quer, a gente vai ter uma ditadura de maiorias. Uma ditadura da maioria. A gente tem que olhar, sim, para a necessidade do deficiente físico, para a necessidade do deficiente visual, para a necessidade específica de crianças e adolescentes, para a necessidade específica de idosos. Os grupos têm necessidades específicas. Então, essa questão de que vale a maioria, dentro da democracia, não é bem verdade. A gente tem que dar voz para as minorias se expressarem. Vamos assistir agora a um vídeo do Bauman, que é um importante sociólogo e que vai discutir a questão da expressão de ideias, das pessoas discutirem as suas ideias. Vamos lá. Se Aristóteles fosse convidado para a construção de qualquer um dos parliamentos contemporâneos, Aristóteles, que primeiro usou o conceito da democracia e descreve-se, ele provavelmente gostaria de gostar do que ele vê. Porque as pessoas quarrelam, representam diferentes views, eles falam, eles votam, eles vêm para um acordo. Ele gostaria de gostar. Mas se alguém disse que era uma democracia, ele gostaria de gostar, porque a democracia que ele descreveu em Antioquia Atenção era apenas pessoas vindo para o mercado, e lutando um outro, e vindo para uma resolução. O que significa que a democracia é uma noção que adquiremos, ao nosso tempo, na história, diferentes formas, diferentes instrumentos, diferentes estratégias. O direito à cultura. Então, numa sociedade como a nossa, uma sociedade que é extremamente heterogênea, nós temos culturas diferentes, nós temos valores diferentes, e a gente tem uma desigualdade muito grande, a gente tem a cultura. E a cultura é de todos. Todos têm direito à cultura. Então, por isso que eu comecei com o direito à cultura. A cultura é um direito das pessoas. Tanto como forma de expressão, quanto fruição. O que isso quer dizer? A cultura expressa os modos de ser, de pensar, de viver, de um determinado grupo. Então, aí é uma forma de expressão. Mas eu também tenho direito à fruição. Eu tenho direito a participar, a ir a um teatro, a ir a um cinema, a ler um livro. Eu tenho direito à cultura. Então, esse é um direito de todo mundo, de todas as pessoas. E trata-se, portanto, da gente reconhecer as pessoas como sujeitos, sujeito social, sujeito político, sujeito cultural. O direito à cultura mostra o reconhecimento de um sujeito em suas diferentes dimensões. Ele é social, ele é político, mas ele é também cultural. A Marilena Schaui, ela pensa a cultura dentro de uma nova visão. Ela entende que existe uma cidadania cultural. E dentro dessa cidadania cultural, ela defende que a gente construa uma nova cultura, uma nova cultura política, que compreende o ser humano como um sujeito cultural. Nós somos sujeitos sociais, porque a gente vive em sociedade, somos sujeitos políticos, porque nós organizamos os poderes ali, a gente tem um poder político que organiza a nossa vida, mas nós temos também a cultura como uma forma de organizar a nossa vida. Então, se a gente pensa ali nos nossos valores da modernidade, da liberdade, da igualdade, da solidariedade, eu tenho que pensar que todos têm o direito à cultura. Todos os grupos, todas as pessoas, elas têm direito à cultura. Pensando nisso, a Marilena Schaui, ela vai propor alguns direitos que têm a ver com a questão da cidadania cultural, que é uma forma de a gente fazer valer a igualdade, a igualdade que é um valor central para a democracia hoje. Então, vamos ver quais são esses direitos culturais que a Marilena Schaui defende. Primeiro que ela vai dizer é que a gente tem direito a acesso e fruição. Então, as pessoas têm direito aos bens culturais, por meios de serviços públicos de cultura. Então, biblioteca, arquivo histórico, escola de arte, curso, gratuidade em espetáculo, exposição, publicação de livros e revistas. Então, o que se enfatiza aqui? O direito à informação. Sem essa informação, você não tem vida democrática. Então, as pessoas têm direito a acesso e a fruição. Todo mundo tem direito a assistir um bom espetáculo, a ler um bom livro. Vamos ver qual é o outro direito. Criação cultural. As pessoas têm direito a criar cultura, entendendo que a cultura tem a ver com a sensibilidade e com a imaginação. E essa sensibilidade e imaginação têm relação com grupos e classes sociais. E esses grupos e essas classes têm que se reconhecer dentro dessa produção cultural. Eles têm que entender que eles são sujeitos nessa criação cultural, sujeitos da sua própria história, são sujeitos culturais. Então, os grupos criam cultura. E criam cultura a partir daquilo que é importante para eles, a partir dos seus valores. Então, portanto, esse é um outro direito. A questão do sujeito cultural. O sujeito cultural é o direito da pessoa se reconhecer como alguém que decide. Ele não só se submete àquilo que é oferecido a ele, mas ele também decide. Então, ele tem que ter espaços informais de encontro para discutir, para trocar ideia, para se apropriar de conhecimentos artísticos e técnicos, para ter autonomia, para expor os seus trabalhos em movimentos sociais, em movimentos populares. Então, aqui eu sou sujeito. Então, não é só a cultura que a indústria cultural me oferece, mas é a cultura que a gente cria. Onde eu me enxergo, onde eu me identifico, que expressa os meus valores, que expressam o meu modo de ver e de me relacionar com o mundo. Ser sujeito. É poder criar, é poder decidir. E aqui, numa dimensão que é mais política mesmo, que é o direito a participar das decisões públicas. Então, eu participo sobre as decisões relacionadas à cultura por meio de conselhos e fóruns deliberativos. Então, aqui é uma participação mais política. O que a gente vai criar? Como é que a gente vai discutir a política cultural? Quais são os benefícios, os incentivos? Como é que a gente vê a questão cultural aqui na nossa comunidade? Então, esse é um outro nível de direito que a Marilena Chaui defende como um direito da cidadania cultural. Portanto, então, a gente está falando aí de um sujeito que não tem direito apenas à fruição da cultura, a assistir aquilo que lhe é oferecido, mas de um sujeito que tem direito de produzir e de um sujeito que tem direito de opinar sobre as decisões políticas relacionadas à produção cultural. Com isso, eu encerro a aula de hoje, deixando para vocês a indicação de leitura do Bob, que foi um autor que eu citei, a Marilena Chaui, o Fábio Comparato e o Sérgio Buarque de Holanda. São autores que estão relacionados com os pontos que eu discuti hoje e que podem ajudá-los a compreender melhor esses conceitos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto